Ei galerinha, que trem mais bonito aí galerinha Passando a porta da casa a água Salve, salve rapaziada Que acompanha a gente pelas redes sociais Tem mais um trabalho ali né galera Eu já dou pra fazer a nossa vida aí que tudo vai dar certo Vai dar um servicinha ali Vai dar tudo certo Aí eu vou reportando aí com vocês aí Beleza galera, se vai gostando do vídeo Fica comenta, compartilha, deixa seu like Dá aquela forcinha pra nós aí Trajando pra nós no canal aí É o que eu sempre digo aí né galera Juntos somos mais fortes e juntos somos mais fortes mesmo Beleza? Vamos que vamos A alegria É galerinha Olha que ansiosa devagarzinho O tapetão caipira ali Marca o galinho Também é um quebrou perdinho comigo aqui galera Vem aqui ó Perda que passa a dor de passar a dada ali Sempre que eu fiquei na estrada ali quebrado Olha essa sombra aí galerinha Também é um quebrou por aí É o sinal do olho até hoje galera É o sinal da mancha do olho Passou aí aqui ó Mais que parte aí né galera A vida que segue Vamos que vamos Marca o gado rapaz Levar ali no rauzinho Pra acelerar e ir embora Também caçar um almoço né galera Já vai dar meia indinha aí O sinal também usa pras duas horas da tarde Mas tá bom Não tem problema não Vai no marco A gente ia querer sim Entendi que não tem prazo pra nada Mas assim que é bom né Pode ficar parado E ficar parado não ganha frente Eu gosto de passar nesse lugarzinho aqui Eu acho bonito esse lugar E até lá em cima É fresquinho Tem muito morador aqui nesse lugar também Nada ruim creta Deve ali velho Uma pancada moçada Tem que andar devagarzinho Uma senhora Nem é pro caminhão Tudo aí né Me guarda Veja galerinha Mais pra frente eu reporte mais um pouquinho de vocês Aí galera Chegando aí Pra embarcar Embaixadinha Que nós vamos entrar Pra frente do lado esquerdo Aqui ó Pegar ali Se eu não estiver enganado Parece que é três vatras Quatro zerrinhas E um cavalo Embaixadinha Vamos entrar esquerdo Embaixadinha Embaixadinha Porque a porteira tá aberta Deixou pra porteira aberta Tá A estrada ruim Estou todo lado Meu Deus do céu Tem nada que venha A estrada ruim Dessa Devagarzinho Mas devagarzinho Beleza galerinha Vamos falando aí E galerinha Que trem mais bonito E galerinha E aí E aí Passando a porta da casa A água Isso aí galera Trem mais bonito É igual o que eu falo A serviço meu É gratificante Mas É recompensa E ela é a bica Galera Já com a bica Tá lá na frente Eu não vou O que vocês acham O que vocês me falam aí Olha aí Ó o Gabi Graças a Deus Chegando ali Mas Acelera pra também E embora Acho que fica assim galera Vamos Voltando lá Vamos Vamos Mete a mangueira nela Vamos 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 Mangueira Mangueira Vamos Chega nela Chega nela Chega nela aí Mostra nela Gostando hein Vai mais Esse bicho doido aí Vem 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 Opa Faz parte Galera Buscar lá agora As vacas do cara lá É assim pra nós levar Cavalo Doido Bezerro Vamos Embarcar tudo Entra Cutuca o da frente Aqui Bezerrinho da frente O da frente O branquinho No branquinho Por trás dele Por trás Não tô pegando o cavalo Não Cuta com o branquinho Não Não Pou Não Caralho Não Pois é Não pode Arrubar o cavalo Não 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 Dá aqui Fazendo um favor Não Não Pega na cerca Não 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 Pega Não Pode Ficar Tranquilo Vai Pode Pera aí Pera aí Vai Toca ele aí Deixa eu levantar a porteira Mais aqui Tô passando Tô passando Tô passando Cabe né Não É bom Toca o bezerrinho Que invita de Porque a vaca Essa vaca Ela vai cair Júlio né Por isso que eu fico com medo De Aí bezerrinho aí Esse daí Manda o pretinho também Os outros O pretinho Então manda logo tudo Mas tem três vacas Aí vai Manda mais Você que vai ficar bom Mas não é possível Você quer sair Vai Vai Passe para frente aqui para nós vai aí ó é embora não embarque galera um vagazinho vagazinho para não cair aqui vai vai aqui vai lá vamos vai vai no preto primeiro no preto primeiro não se quebra a mão dele vai quebrar a mão vai 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 aí Marcadinha é só viajar aí Vai galerinha, marcadinha é só lá e viajar aí Vai tá lá pra soltar o gato Entra aí, vai pra preta ou não, mas sei lá Vou reportando aí pra vocês aí Simbora galerinha, vamos simbora Chegando, já desceu o gato intensivo Mas vai lerar caçar um almoço né Vai dar uma hora da tarde aí Ainda tem que ir embora, ainda levar um cavalo Mas é mais pertinho do que eu vou Não dá nada não Vai ter que levar o lepra aí, não dá nada Mais pra apontar, mas reporta mais um pouquinho Eu gosto mais, sei lá, beleza galerinha Vamos que vamos, traz a sua alegria Ei, 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 vaca vem Ei, vem Vem, vem Ei 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 Zanepol, vem Ei galera, tem entrega aí Entrega aí Se for mais um vídeo pro canal Fica gostando E comenta, compartilha E deixa seu like Juntos Somos no LifeWorks Mais um aí Tchau